E aí, cambada, clandestino inside line mais uma vez que vocês vejam nois e dizem nas vias perdidas Estou aqui na cidade de Cambridge, tentando achar o lugar que eu tenho que descarregar, mas agora eu acho que esse aqui é o lugar certo Vamos ver se esse daqui mesmo, porque... Eu estou mais perdido e saio no tiroteio, né? Olha lá Deixa eu só um cabelinho aqui pra frente aqui, não sei se eu tinha que tentar de marcha ré Só vão lá perguntar Bagulho aqui apertado Bagulho aqui apertado Tava esperando ele fora ali, o cara tava tomando um cafezinho dele de boa Depois quando eu for sair eu vou colocar a câmera na frente pra vocês verem, ó E outro pra sair ali também E aí, lasquei, né? Eu quero ver pra manobrar ali depois Tem espaço Não tem nada de espaço lá atrás Outro atravessou lá, ó Tava atrás de mim Só que agora que eu não sei como é que... Só que agora que eu não sei como é que... Eles vão querer, né? Tá um frio, menino! Tá um vento, ó Nossa! Bom, é... Eles estão descarregando aí, ó Com o famoso Caterpillar Uma escavadeira, né? Já tirei a cinta tudo Já arrumei tudo belezinha ali já Só isso pra eles acabarem de descarregar Eles estão construindo umas casas aqui, ó Tudo casa, 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 casa Olha que bagulhinho mais louco, ó Olha lá Olha que doideira É um rolinho... rolo, né? É um rolinho... nem rolo não É um rolinho compressor, né? Hahahaha Olha lá que doideira Eu tinha vindo fazer uma entrega aqui... Há algum tempo atrás Tem um hospital bem ali do lado, ali, ó Pra entregar de lá, né? Onde tá aquelas gruas lá no fundo, lá, ó Aí agora a gente tá do lado de cá, né? Naquela obra lá eu filmei também Tem que filmar, tem tudo registrado Legal? Nós filma tudo, velho Agora nós filma tudo E aqui a manobrinha aqui vai ser legal pra sair, hein? Tô até vendo aqui Apertar demais, né? Vamos esperar eles aí descarregar Como sempre A gente... Pra gente sair e fazer a saída Fica aí, hein? Promete muitas emoções Canal clandestino, tchau Canal clandestino, tchau Bom... Vamos fazer a saída Vou deixar a câmera pregada no retrovisor Porque tanta... A manobra é pro lado de lá, né? Então fica legal aí pra vocês verem Aí depois a gente muda a angulação Vem aqui é... É enrolado, hein? Vou puxar até ali mais na frente ali Vou deixar, tchau 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. o que esperar lá a parte bonita fizeram aqui ó de casa c uma alianzinha bem residencial né tô esperando aqui as próximas coordenadas né vai ver onde é que eu tenho que ir agora né que carro é esse daí um jaguar jaguar tô com a pausa feita tudo bonitinho arrumadinho vamos pegar deveria ir pra lá vamos dar só um balão ali na rotatória ali ver se no meio tempo aí o cara liga pelo menos eu sei pra onde eu tenho que ir só aqui tem cinco não tem aquela que eu fui tem quatro construtora ali dentro ali ó então tipo assim você entra né saindo de obra em obra procurando é igual ali na frente ali não sei se vai dar pra vocês verem direito tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito oito gruas né daquelas oito ali deve ter ali umas quatro, cinco construtoras diferentes né porque a última vez eu vim descarregar aqui no hospital ali eu bati eu fui em três né parei na primeira não era parei na segunda não era né aí na segunda o cara me explicou assim ó, vira tal, bá, 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 você vai sair lá e Londres é a mesma coisa né tipo às vezes numa mesma rua tem um monte de obra né tipo, o cara vai ficando doido né não sabe pra onde que vai né e alguma se você não vê só vê uns piquetezinhos embaixo mas a grua tá lá em cima dos prédios o bagulho é tenso e aí hello ah, mate, you alright? yeah, yeah, good um, yeah, ok, you have to make your way back then, uh, Dan so, yeah, hi Dan back, back to Chatham, yeah, yeah, now I know he might ask you to do an E1 but it's gonna be late by the time you get back so have your break yeah have a break, yeah, have a 45-minute break then run back drop it there and then run home, alright? oh, really? yeah, but if you get back there early he'll want you to do the job so have an hour's break now and then run down, alright? oh, ok, ok, ok don't, don't, don't run too far because he's got you on track on the trailer as well ah, ok don't know where you are oh, ok, ok try and hang around try and hang around near the site for an hour and have a break ok, ok, alright alright, ok thank you cheers, mate cheers, thanks, thanks, mate bye, bye, bye papai, que cara gente boa, velho papai, que cara gente boa, moça esse é o responsável meu lá, né só que ele ele tá fazendo o trabalho de outro tipo assim eu trabalho pra essa daqui, né que dá o caminhão que tô puxando carga pra esse que eu liguei agora e essa aqui tá puxando a carga de outra empresa ainda tipo essa carreta aqui não é dele é de outra empresa, né aí ele falou, ó é eu já tô com a pausa feita já ele falou assim, ó vai de boa, devagarzinho é para pra você fazer sua pausa e e não chega lá rápido demais porque senão eles vão te dar outra carga, né e uai aí aí é nóis, aí o cara o cara que é o responsável já dá a carta branca assim pra não cegar, então aí eu gostei aí eu nem gostei não, né bom demais nós vamos procurar aqui um buraco aqui pra gente enfiar dentro e e ficar de bobs é é achar um lugar, né é achar o bendito do lugar filé, 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 filé curti, gostei gostei, gostei, gostei já fiquei fã desse patrão aí já vou trocar de empresa vou falar pra ele, ó quando eu sair lá do do tio Bennett eu vou pra ir só pra trabalhar pra você muita gente boa quando o cara dá esses apoios aí aí é top ah, pra complementar ah, ah, o dia tem que ir pra não chorar, né fui pegar aqui um lugarzinho pra parar aqui e atolei o caminhão eu vou usar pra vocês lá ok eu tenho já tem uns 5 minutinhos já que eu tô aqui, ó eu dei pra frente e pra trás aí, ó ô buraco aí agora começou a mexer, né a sair, né que merda, hein agora tá perto de sair já vai falar pra vocês, viu é que aqui tá molhado ó, não dá pra perceber, né achei que ia ser duro aqui, ó e é lama pura, né mas se eu dar uma endireitada aqui na na roda dela aqui, ela sai agora ela sai, né ah, é cada coisa que parece até piada, né o cara fala faz uma pausinha aí não chega lá rápido não senão eles dão o trabalho agora eu tô tendo trabalho pra tirar o caminhão daqui, né olha aí que legal e o asfalto tá bem ali, ó porque aqui tá afundou mesmo aqui, ó a grama aqui ela tá molhada por baixo não parece, né mas ela tá molhada por baixo olha lá, Mac, tá lá, ó eu desci esse eixo aqui, né pra ver o diferencial e tudo mais só dar uma endireitada nas rodas dela lá e puxar ela um pouquinho mais pra trás aí que ela sai, né eu acho, né já tem uns já tem um tempinho já que eu tô aqui brincando aqui, né vamos ver olha o buraco que fez aí, ó ela afundou mesmo ela foi todinha pra baixo só que eu vi o para-choque o para-choque tava encostado no chão aqui foi assim, puta merda afundou na lama será que nós gostamos? nós nem não gostamos de bagunça, né é clandestino, hein vamos lá ver deixa eu trocar a bateria dessa câmera aqui que ela tá acabando já vamos ver se agora sai só endireitar as rodas dela aqui aí, oi agora saiu ah, mano, você é muito doido, velho é cada coisa que eu vou falar pra vocês olha lá, tem deixa eu mostrar pra vocês lá aí, ó tem 18 minutos que eu tô aqui travado que eu já tô travado nesse buraco aí, ó olha o buraco que eu fiz aí conselho do clandestino nunca confie em uma graminha verde ela pode ter água ela pode ter lama por baixo você pode ficar travado, velho olha lá, vê deu até uma queimadinha de pneu aí, velho pra sair aí do bagulho aí, ó ó o problema é que a pessoa começou a deslizar aqui e afundou lá na frente lá, ó deslizava aqui e afundou lá, né aí segurou ela, né ali também lá foi até pegar o asfalto ali, ó a calçada pra ela dar aquele aquele tranco pra trás deu uma lameadinha aí também ah, é cada coisa, né são muitas emoções agora a gente pode extravar aqui, ó vamos esperar um pouquinho aí pra gente sair bom, 18 minutos brincando aí, ó desatolar o caminhão achei que ia ter que parar alguém na rua aí pra me ajudar bicho, ó um desses caminhões aí, né tem que passar um monte de caminhão aí pra obra aí, ó amarra aí atrás e me arrasta pra trás aí cara, que eu tô ferrado aqui o negócio é de boa bom, vambora, galera chega, já enjoei de ficar aqui pra trás, porra vamos embora pra frente vamos sair daí você vai ficar tolado mais não ai...! cada coisa vou contar vou virar pra cá tem que a rodovia aqui nós vamos descendo devagarinho devagarinho, devagarzinho até chegar lá, né vai chegar lá nós só solta e bora é uma parada aí, tem uma lei baí de boa aí poder ter parado aqui o fomei atolá lá ali, ali, ali ali, pau na beira né cada coisa deixa eu tirar aqui assim a navegação porque senão fica clear ok bora é nóis camada canal Closestino Channel se inscreva no canal, deixa aquele like fantástico compartilha o vídeo com a galera de vocês é nóis aí atolado entregando, fazendo, acontecendo da maneira mais top possível né eu tô rindo porque eu consegui sair porque se eu estivesse lá até agora mexendo no caminhão eu ia estar mais nervoso um pouquinho né assim, não muito mas um pouquinho mais nervoso né vai estar de boa galera galera aquele beijo na bunda até a próxima e fuma tchau 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 tchau